TUCUNARÉ AEM Amigos do Café com o Produtor, estamos aqui na Chácara Buritizal, a 12 quilômetros aí de Juara, para bater um papo com o Leandro Aparecido, filho do amigo Zé do Pastel, uma família pioneira de Juara, que está aí fazendo o criame aí de galo índio gigante. E aí o seu criame de galo índio aí, quanto tempo você já está com esse criame de galo índio gigante, essa raça aí muito procurada pelos consumidores aí de Juara? Bom, eu estou com um ano e meio hoje mexendo com eles, né? E aí eu adquiri o primeiro, faz, no caso, um ano e meio, e eu mexia com os comuns, né? E eu vi que eles dão um rendimento melhor do que os comuns, e aí eu adquiri eles para poder melhorar a genética do consumo deles. E esse aí é um serviço que eu notei que você gosta muito de fazer, você passa quase que o dia todo aqui mexendo, trocando aí de baias, as galinhas, separando aí. Quantas galinhas para cada galo é o ideal? Sim, primeiramente a gente tem que fazer com amor e com gosto o que você gosta de fazer. E para cada piquete de galinha, cada piquete no caso, eu mantenho de seis galinhas para um galo no caso, para um reprodutor, né? E se colocar dez, aí fica muito, muito para um galo no caso, e a gente baixou um pouquinho, põe para seis galinhas cada galo. Para aproveitar, a galinha está ali para botar o ovo, o galo já está cobrindo, já está aí fazendo serviço, e no outro dia já saindo o ovo para você botar na chocadeira, como eu vi ali, né? Sim, 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 tem que botar, tem que botar todo dia, senão é prejuízo. Eu vejo a sua chocadeira, você tem uma chocadeira elétrica ali, né? É a mesma quantia que uma galinha demora aí para chocar os pintinhos, para chocar os ovos, para nascer os pintinhos, é o mesmo tempo na chocadeira? Sim, é o mesmo tempo, no caso da minha chocadeira de 120 ovos, eu comprei uma, na verdade, a primeira, e aí eu vi que a demanda estava mais do que cabia na chocadeira, eu adquiri mais uma, né? E está aí, eles estão botando e estamos colocando para chocar, né? Saiu uma chocada, já entra outra ali para chocar. Sim, eu junto, na verdade, eu colho todos os dias os ovos, né? Para colher fresquinho, não deixo a galinha dormir em cima, e a marzena eles ali num local fresco, para não estar esquentando, e o máximo de dia de espera para eles ficarem ali, para você colocar na chocadeira, para poder ter uma inclusão melhor, é de sete a oito dias no máximo, né? Então, se eu junto durante esses sete, oito dias, quarenta, cinquenta, sessenta ovos, eu coloco para chocar, porque senão não posso deixar ela muito dia de espera, né, os ovos, senão a inclusão é pouca deles, né? E também aí você tem uma ração especial para as galinhas poideiras, para os galos, para poder aí reproduzir mais facilmente, né? Sim, a ração delas é a ração mesmo de uma galinha, no caso, de botadeira, né? A ração de postura. E a dos pintinhos, no caso, é a ração inicial e depois a ração de crescimento, né? Eu notei também que você faz um trabalho de regime nos galos, porque os galos são muito grandes, qual que é a medida que pode dar um galo índio gigante desse? Então, é o que eu falei para você, aqui eu tenho um frango aqui, galo reprodutor aqui hoje, de um metro e dez, né? E registrado, assim, que tem, que a gente vê no Google e tal, aí tem até de um metro e vinte, né? E o que eu tenho aqui, ele pode chegar, eu tenho um aqui que chegou a sete quilos, só que eu tive que fazer um regime nele, porque ele estava, no caso, galando as galinhas, estava machucando elas, né? Então eu tirei ele, no caso, para poder fazer um regime, para poder dar uma emagrecida. É, porque ele mais leve, ele vai poder aí não machucar as galinhas, porque machucou a galinha, você tem prejuízo também, né? Exatamente, aí ela não vai dar o rendimento certo de postura dela, né? Que ela vai ficar, se machucar, vai dar uma febre nela e tal, você vai ter que pegar ela para curar, essas coisas todas, né? O que que trouxe a você essa ideia de começar a criar essa raça de galinha aqui, de galo índio gigante? Como é que foi o início de tudo isso? É, é o tal negócio, a gente sempre, sempre de criança, a gente mexeu com criação e todas essas coisas, né? E aí, aquilo que eu falei para você, eu adquiri as galinhas comum, tinha bastante galinha comum, e aí eu adquiri um galo puro, né? Fui pesquisando certinho no Google, fui vendo certo, aprofundando mais na raça deles, né? E aí fui adquirindo mais, né? Por causa que, aquilo que eu falei para você, Um frango hoje, na faixa de seis meses, hoje aqui, ele está dando aí na faixa de três quilos e meio, até quatro quilos, né? E enquanto um comum na faixa de seis meses aí, ele vai estar dando aí um quilo e duzentos, um quilo e trezentos, né? Então, só que aí o meu foco mesmo é para reprodução, né? Eu não tenho muito para abate, não, mas o meu foco mesmo é para reprodução. Envio ovos para fora, aqui dentro da cidade, tem vários clientes meus que já comprou aqui, que estão bem satisfeitos. E eu sempre estou visitando os criadores que comprou de mim, para me estar vendo aonde que eu tenho que estar melhorando, aonde que eu tenho que estar trocando, se eu tenho que estar trocando uma matriz ou um reprodutor. E, às vezes, até falo para as pessoas, né? Não é porque o índio gigante, que você vai falar, eu vou comprar uma dúzia de ovo, vou comprar cinquenta pintinhos, que vai dar os cinquenta bons. Isso aí tem todo um trabalho de seleção, de você ver que vai dar bom, porque, às vezes, ele dá um pouco torto, às vezes, ele dá um pouco mais fraco, e aí você vai selecionando cada vez mais, né? E a raça dele é muito fazer que nem o outro, né? Eu pesquisei e vi certinho como que é a raça deles e me apaixonei na raça deles e estou aí mexendo, né? A pessoa conta muito com a sorte também, quantos ovos vai descascar. Tem alguns que descascam cem por cento, outros não, né? Você mesmo me contou uma história que você comprou o galo índio bico curto barbela de boi, você comprou aí não sei quantas dúzias de ovos e veio pelo correio, veio de São Paulo para você. Como é que foi? Conta a história para a gente. Exatamente. Eu também, pesquisando também no Google, vi certinho a raça do índio gigante, do índio bico curto barbela de boi e vi também que é uma raça muito rústica, muito boa de mexer, mansa também, dócil na verdade, né? E eu adquiri, primeiramente eu adquiri uma dúzia de ovos dele lá, entrei em contato com ele pelo Face, depois eu entrei no telefone com ele e comprei uma dúzia de ovo dele. Só que é aquilo que você falou, a gente arrisca a sorte, né? Comprei uma dúzia, paguei na verdade 240 reais na dúzia de ovos e coloquei para chocar e saiu só dois, mas é aquele tal negócio, a gente compra já sabendo que vai ter essa perca, né? Então não adianta você comprar e achar que vai sair os 12, né? E vi também, conversei com ele certinho e adquiri dele quatro matrizes, do índio bico curto barbela de boi e um reprodutor e tá para chegar para mim, tá na estrada aí, lá para sexta-feira mais ou menos, tá aqui, uma nova raça para a Joara, o índio bico curto barbela de boi. Só por curiosidade, aí você pagou 290 reais e a dúzia de ovos, né? E o galo e a galinha, quanto você pagou? Não, eu paguei 240, né? Na verdade, eu paguei 240 na dúzia de ovo e nas matrizes, nas matrizes é fazer que nem o outro, né? Não tem valor para a gente, né? Foi, eu paguei caro, viu? Paguei muito caro mesmo para trazer, viu? Não vai querer falar para nós? Falo, falo sim. Paguei no frango, no galo do macho, na verdade eu paguei 800 reais e nas matrizes eu paguei 400 reais, nas matrizes cada uma. Mas então vale a pena, porque é algo que você gosta, é uma terapia para você e você aqui está todos os dias aí fazendo essa terapia, mexendo, colhendo os ovos e indo colocando na chocadeira e aproveitando aí. Cliente não falta para você, né? Sim, Galchinho. Para mim é um prazer muito grande estar mexendo com esses bichos aqui, né? E é muito valoroso mexer com eles, você vê o desenvolvimento deles, você vê que está desenvolvendo bem, você vê que seu trabalho está indo para frente, né? E graças a Deus tem bastante cliente que vem aqui, que me procura, eu mostro para eles, explico certinho como que é a raça deles. Para você não estar vendendo para eles, às vezes, como se diz, uma coisa chega lá e dá outra, entendeu? Vender gato por lebre não adianta. Exatamente, vender gato por lebre, né? Então eu explico certinho, mostro tudinho as minhas baias para eles, tem gente que não gosta de mostrar não, mas eu mostro as minhas baias tudinho, mostro a casinha deles, o sistema que eu faço, vacina, medicamento, tudinho, passa para todo mundo. Tukunare AMM